Hoje é muito tempo que a gente não se vê Eu vou porque essa paixão apente por você Agora que posso falar pra não vencer você Mostrar pra mim que eu te amo Meu amor é todo o que é seu Quando eu faço a sinal pra controlar Diga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar Meu amor, meu amor Meu amor é todo o seu Meu amor, meu amor Meu amor é todo o seu Meu amor, meu amor Meu amor é todo o seu Meu amor, meu amor Meu amor é todo o seu Meu amor é todo o seu Agora que posso falar pra não vencer você Mostrar pra mim que eu te amo Meu amor é todo o seu Quando o amor remassa a mim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor é todo o seu Meu amor, meu amor Meu amor é todo o seu Meu amor, meu amor Meu amor é todo o seu Meu amor, meu amor Amém.